Música Fala rapazes, beleza? Wolf X3, vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft O filme E bem pessoal, esse é o nosso dia 6 de setembro aí né E sabe o que tem dia 6 de setembro? O pessoal sabe o que tem, sabe o que tem O que é que tem na sopa do neném O que é que tem na sopa do neném O que é que tem na sopa do neném Parei, parei Bom galera, nesse dia 6 de setembro aí Vai ter um vídeo aí às 6 e meia tarde falando sobre isso galera Mas é o meu aniversário Sim galera Hoje dia 6 de setembro é o meu aniversário Hoje eu faço 20 aninhos E eu vou estar comemorando lá com a galera Vou estar com o Rezende Vou estar com o Cásio Vou estar com os nenos Com o Luiz Com o Poker Com o Ítalo O Ítalo vai estar lá O Pigman Mano, vai estar a DR inteira lá com a gente galera E vai ser super legal velho Vamos comemorar o meu aniversário Aniversário do Cásio Aniversário do Luiz Que foi esses dias Do Rezende Então vai ser super legal Vamos gravar vários vlogs lá de viagem também Várias tags também Mas bom O que eu quero pedir pra vocês Antes de começar o episódio aqui galera Eu queria pedir pra vocês Se vocês querem me dar um presentinho aí de aniversário Por favor Deixe o like nos vídeos de hoje De ontem De todos os vídeos Que esse é presente Não tem presente melhor Pra gente que me deixe mais feliz Que o feedback de vocês Ok galera Então se você realmente curte o canal Por favor Deixem aquele like E aquele favorito aí embaixo Marotão Ok 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 Mas bom galera No último episódio Que a gente fez mesmo Meu A gente falou que Precisava falar com o Rezende Precisa dar aquela trocadinha De ideia Tá ligado Aquela trocadinha De ideia Aí a galera fala Mas você conhece o Rezende Por que você não fala com ele Galera Uma coisa é a série Minecraft O filme Outra coisa é a nossa amizade pessoal Tá ligado Isso aqui é uma série É uma Tipo Mano É uma série que a gente tá fazendo A gente não pode Pra você chegar Ver o Skype Que eu te mandei Tal coisa Não velho Nada a ver Fica totalmente chato Daí Tá ligado Tem que ser só no Minecraft Tem que ser só real No joguinho Vamos digamos assim Tem que ser real Só no joguinho Galera Que se não for no joguinho Não é real Ok Mas bom Galera Eu pensei muito Pensei muito Muito mesmo E Hoje eu vou ter que contar Uma coisa aqui pra vocês Galera Eu sou gay Não tô brincando É Eu vou Realmente virar o espião Do Rezende Galera Muito bem Calma Calma Sem pôr a mão na cabeça Falar É o que Mano É galera É É complicado Eu não consigo Realmente Mais contato Com o Casio Com o Poker Eles Mano Simplesmente Evaporaram Evaporaram Sabe Quando a água Evapora Então Aconteceu isso Com os caras Simplesmente isso Os caras Simplesmente Sumiram Da face Do mapa Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu quero só ver A cara deles Tipo assim Se eu conseguir Tipo Achar eles de volta Ligado Ser o espião A ir na guerra Lá aqui Mano Eu ajudar o Rezende Nossa Eu quero só ver O rosto do caso Nossa Então galera Não fiquem bravos Tipo assim A pessoa fala Ai Wolf Você vai ser o espião Do Rezende Só falta você Estipar a bola dele Só falta você Namorar ele Eu tenho Doença Nos dedos Eu tenho Que comentar Eu não estou Com Bom Galera Não lembro disso Não Tudo que a gente faz Aqui É para divertir Vocês Ok galera Então mano Sem essas Viadagens Sem essas Viadagens Sejam em menos Vai Quem fica Enchendo o saco Sejam em menos Sem essas Viadagens Loucas Ok galera Ok 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 Bom Vamos continuar Aqui mano Esse negócio Aqui velho Esse buraco Negro aqui Você é louco Pereira Funk Eu tenho uma Gola do meu Suco de laranja Trabalhando E relaxando Aqui velho Você Até engasguei Você é louco Pereira Funk Mano Só por Deus Irmão O que tem ali O que tem ali Que isso Eu posso quebrar Eu posso quebrar Vou deixar na minha casa É bonitinho É bonitinho Vou deixar na minha casa É bonitinho É bonitinho É bonitinho Eu vou deixar na minha casa Boa Boa Galera Boa 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 Caraca Eu queria achar algum vampiro, velho, juro Eu queria achar algum vampiro pra ele me morder, velho Na moral, mano Isso é uma coisa que eu sempre achei massa, sabia, galera? Tipo assim, não se achar um vampiro Ele te morder, mas, por exemplo Se você tivesse lobisomem na vida real Eu ia querer ser mordido por um lobisomem, juro Deve ser mó legal Ser um lobisomem, velho, na moral Deve ser mó legal você poder ter garras, presas E tudo mais, né, mano? Deve ser mó da hora Isso é louco, poder da funk, só por Deus, mano Caraca E, meu, eu não acho mais o resende Mano, eu simplesmente sumi, mano Tipo assim, o pessoal deve estar achando que eu parei De fazer a série até se duvidar, tá ligado? A galera fala, nossa, cadê o wolf, velho? Caraca, o menino sumiu, velho O cara simplesmente evaporou do mapa Mas, mano, eu saí correndo, velho Nem vi pra onde, tá ligado? Eu só saí correndo, mano Então, mano, eu sei lá, só Só coisei Só fui, só fui Por que a galera acha? Ah, vocês tem OP aí Vocês tem OP aí? Tem OP sim Tem OP sim Tem OP sim, viu? Tem OP sim, viu, galera? Viu? Temo, temo sim Tem OP sim, viu? Temo Temo Óbvio que temo Uma look black Uma look black Uma look black Ó, não é look black Não é look black É look yellow É look yellow Eu queria que fosse look black Vamos abrir Opa Balzinho Um balzinho Um balzinho Um balzinho pro papai Não quero balzinho Não quero balzinho Tem uma golinha de suco Que, mano, minha garganta tá ressecada, galera Meu, tá complicado, hein, pessoal Caraca Bom Vamos vir por aqui Caraca, velho Eu não vou achar os caras mesmo, né, velho Eu realmente estou perdido na batatinha, né, velho Eu realmente estou perdido na batatinha, né É complicado, né Eu lembro que perto da casa do Resende, mano Tinha esse bioma aqui, velho Meio esquisito Meio sei lá, tá ligado? Meio, sei lá Meio sinistro Sei lá, velho E eu lembro que tinha esse bioma roxo Com, sei lá Azul Um estoque de verde Sei lá Umas árvores Sei lá Um bagulho meio esquisito, né Eu lembro que tinha um bioma desse Parte da casa dele, mano Até que estava sendo destruído pelos vampiros lá E foi nele Inclusive que eu fui picado, né Pelo vampiro E eu não sei onde estão os vampiros Cadê os vampiros? Eu quero ser picado Eu nunca te pedi nada Só me morde Só shimbo meu sangue Nunca te pedi nada Só shimbo meu sangue Eu não tô conseguindo pegar maçãzinha Que beleza Bom Eu acho que realmente não vou encontrá-los Opa, mais uma vila Eu vou ficar nessa vila, eu acho Eu vou ficar nessa vila por enquanto Até eu achar a minha casa, velho O que é aquilo ali? Olha que bonitinho, velho Caraca Eu acho que eu vou ficar nessa vila Até eu achar o meu... Onde os caras estão, velho Na moral Porque é melhor eu ficar na vila Parece o resende Quando ele tinha os dentinhos separados Que bonitinho Nossa, tanto de madeira Olha o tanto de madeira Esses castorzinhos Filhos da mãe Olha os castorzinhos Nossa, eles ficam pegando a madeira, velho Que malditos, velho Eu peguei quantas madeiras? Peguei 30 madeiras, velho É muita madeira, tiozão Olha mais madeira aqui Já passa Amanda 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 Nossa, quanta madeira Quanta madeira Vamos pegar essas cenouras aqui também Porque não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém, não Tá difícil Tá difícil a colheita aqui Tá complicado, galerinha Tá complicado Ninguém... Mano, até que essa aqui tá no Minecraft Mas fica meio... Nossa, velho Vou pegar uma Eu vou jogar uma maçã, velho Eu vou jogar uma maçã Isso é louco, mano Sai da madeira Que vai ser Mano, eles fazem chover Madeira Chover Madeira Olha isso Olha o tanto Eu quero esse... Eu quero esse negócio Eu quero esse negócio Morre, 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 morre Com badinho, com badinho, com badinho, com badinho Beleza Pegamos quantos... Mano, pegamos quase dois packs de madeira, velho Isso vai dar pra fazer muita... Uma... Muita coisa boa, velho Tipo, coisa decente da nossa... Tá travando Não gosto quando trava Eu não gosto quando trava Eu não gosto quando trava, velho Eu não curto quando trava, não Eu não curto, não, quando trava Ah, filha da mãe Tchau, mãe